Oi, amigos! Seja em volta com mais um vídeo pro canal. Um vídeo muito, 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 muito legal porque eu filmei pra vocês o meu dia de beleza. Na verdade, minha manhã da beleza. Fiz bumbum, fiz rosto, fiz pescoço. O que mais? É. Olho. Olho. É rosto. Olhos, né, gente? Olhos, no caso. Olhos, né? Olhos. Olhos. São dois olhos. E é isso. E aí, gente, o que eu queria explicar pra vocês? Doutor Alessandro Marcão, ele é dermatologista e ele tem a clínica Lumine Privilege e a gente vai lá sempre. E eu e Poli. A Poli me apresentou ele e eu sou completamente apaixonada com o trabalho do doutor Alessandro. Eu vou lá toda semana. Bato o ponto mesmo. Semana que vem já tava arcado pra eu ir. E eu não fico sem. Meu mumbum mudou demais depois que eu comecei o tratamento com ele. E o meu rosto, meu pescoço também. Comecei o tratamento pra flacidez. O que acontece? Quando eu faço assim, ó, tá vendo? Tá dobrando muito ainda? Igual tava não. Igual tava não, né? Tava dobrando muito a ponto de me incomodar bastante quando eu ia fazer foto assim e tal. Eu até falava assim com o Rafa. Rafa, tirando a Photoshop. Tanto que você sabe, a minha foto não vai ter nenhuma dobradinha em foto produzida. Porque eu peço, porque me incomoda. Então eu comecei esse tratamento lá. É outra coisa. Meu rosto, acho que é porque eu corro, deu uma caída. Porque cai também, né, gente? Com a idade, passado do tempo, vai caindo assim um pouquinho. Não que eu esteja velha. Já ia falar, até porque você tá muito velha. Não, 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 mas tende a dar uma caída. Então ele sustenta o rosto com o aparelho, com máquina e tal. Essa parte é mais pra prevenção, né? É. Mais prevenir. Isso, dá uma caída, isso aqui não vou deixar despencar. Então a gente vai cuidando pra dar uma sustentação, pra quando a gente estiver mais velha não encher de ruim, nem nada. Mas é isso, eu filmei pra vocês. Fiquem aqui com o vídeo, deixa um micro-like, se inscreve no canal de Arruma, esse aparelho é o meu showdown, porque ele faz não sei quantas mil contrações em tipo 30 minutos. Se eu não me engano, são tipo 36 mil contrações, alguma coisa assim. É. Em 30 minutos. Então, ele tá me ajudando muito com o meu bumbum. O meu bumbum tem bastante flacidez, bastante a mais tem flacidez, e ele era um pouco encaído. Então, eu venho aqui no Dr. Alessandro já há alguns meses, né? Já tem acho que dois meses, por aí. Mais, eu acho. Mais, toda semana. Tem semana que eu venho duas vezes a semana, gente. Viciar a dérima. Tô aqui sempre, e meu bumbum deu uma baita diferença. Tipo, muita diferença mesmo. Eu senti bastante diferença. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer The Field, vou fazer Upvax, vou fazer Liftera, vou fazer Ultra Form, e eu venho aqui... Nossa, hoje você vai ficar... Eu venho aqui e fico. Esse aí do rosto é o quê? Eu queria te contar. Isso aqui é anestésia. Faço anestésia no rosto. Ah, tá que você vai fazer aquele... No pescoço. Vou fazer... Acho que é... Doar mais. Leve eu lá na... Fiz, leve eu lá na Thalysmar. Uhum. Ó, gente, o Zé fez Botox. Rapidinho, aí. Doi, não, tá ficando. O que ele tem aqui, ó. Depois, ele vai ter que fazer um preenchimento aqui na testa, porque essa parte da testa dele é mais fundinha do que aqui. O doutor sabe explicar. Aí vai preencher aqui pra ficar tudo uniforme. Mas isso é daqui 15 dias, 20 dias. Agora ele só fez o Botox mesmo pra não... Pra linha. E a gente é um Botox, doutor. E é isso. Tá? Tchau. 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 Tchau, mais é perfeito. Semana passada eu fiz uma de flacidez. Ai, Einkã. Nossa, gente. Queima, queima. Fica bem vermelho. Só que você já sente a diferença na hora. Tipo... Na hora que você levanta você vai sentir que ta mais colada a pele. E hoje a gente vai fazer o que? Qual que é o nome? A gente vai fazer ultrassom o microfocado. A gente vai fazer lipteria na região dos olhos. E na região do contorno a gente vai usar o spokes que é uma ultrassom o microfocado também. E o Ultraformer MPT A gente vai mesclar as ponteiras E pegar a melhor de cada uma Pra dar essa retração Falaram que dói Não vai doer, você vai ver, tranquilo Eu gosto de fazer os treinos aqui sem anestésico Porque eu particularmente não gosto Da sensação que o anestésico dá Aí quando eu venho aqui eu faço a maioria das vezes Sem anestésico Mas Vou deitar a maca aqui Tá, vou deixar a lada que vai doer um pouquinho Que era pra passar anestésico e eu passei Com anestésico não tem de doer não Quando eu passava anestésico não doia Não, talvez você conhece a anestésico aqui Senti um pouco a minha mão de pescar Com anestésico, ó, já passa Da outra vez eu fiz aqui do negócio Que vai quebando, eu senti um pouquinho de dor Falei, não, talvez eu vou fazer com anestésico Aí ele gostou, hein Foi a fotona que eu fiz, semana passada? Não, você fez o avião E eu fui perando com as coisas Eu falei fortuna Porque traz fortuna hoje foi galaria Tem algumas regiões que a gente precisa livrar A energia do trastorno Aí a gente livra aqui a quantidade que precisa E faz aqui Já vai de imediato? De imediato você já vai sentir uma Já eleva a sobrancelha um pouquinho Mas aí com 20 dias você já vai ver Porque é estímulo de colagem Estimula a colagem, retrai um pouquinho Vamos lá Gente, eu sou tão ansiosa que nem começou Já quero cacar pra ver o resultado Vira o rosto um pouquinho E esse que a gente vai começar é o Ultraformer MPT Tá? Vou começar o primeiro que você for e sai me falando O que você tá sentindo de dor Gente boa Esse é pra quê mesmo? Pra retração aqui Pra melhorar o contorno Deixar o contorno mais marcadinho Mas sem consumir gordura demais Pra não afinar Esse é pra quê? É pra fonte desse também O que muda é É o modo de disparo Dos dois Mas os dois são o trafonte microflancado Tá então mudando mais ou menos Menos Nossa senhora Esse é pra quê? Esse é pra estimular a colagem nas linhasinhas aqui Pra evitar qualquer linha de expressão nessa região de baixo Nas laterais E é ela que faz o pocai também Vira o rosto um pouquinho pra cá Vira o rosto um pouquinho pra cá E aí gente? Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like Mostrei pra vocês os procedimentos que eu fiz Hoje Né? Porque Cada vez que eu vou lá é algo diferente Tem vez que eu passo ondas Eu quero voltar pra fazer o piccolo O mófios Enfim Tem muita coisa O Luto Alessandro é o top Do top Do top Ele mais dois médicos Se eu não me engano Que inventaram a naturalização facial Que tá muito em alta Tá ficando muito em alta agora Que é você ficar bonita E natural Né? Você fazer as coisas Mas não parecer que você fez Nada no rosto Pelo contrário As pessoas vão te ver mais bonita Mas Assim Não vai saber identificar O que é que você mexeu Entendeu? É isso Ele é mestre nisso Então quem tiver vontade de ir nele É Vou deixar o Instagram aqui Entra Pese de um orçamento Vai lá Faz uma consulta Eu tô consultando com ele A Polly Já tem tempo que tá com ele Pode passar Pode passar Eu tô radinha A Polly tem tempo que faço com ele Tanto que quem me indicou ele foi a Polly A minha mãe Tá indo nele A Manu Tá indo nele Então assim Eu tenho certeza que Quem vai lá não quer parar de ir Porque é maravilhoso E ver resultado mesmo Então É isso Eu espero que você tenha gostado Se tiver gostado Deixe muito like Se inscreve no canal Se tá arrumando as duas minhas Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Segue o Doutor Alessandro Alarcão aqui no Instagram Comenta o que vocês acharam do vídeo O que vocês têm vontade de fazer E tudo mais Quem sabe Eu não posso surpreender um de vocês Com o tratamento do Doutor Alessandro Quem for de Goiânia, né? Porque ele não atende em São Paulo, eu acho Eu acho que ele tem uma equipe lá Eu acho que atende em São Paulo Eu sei que ele dá aula Gente, aí ele vai pra Singapura agora Dá aula lá Então assim Ele vai no mundo Ele é mundo Mas eu não sei Em São Paulo deve entender Mas quem sabe Comenta aí que vocês têm vontade de fazer Se inscreve no canal Um beijo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau